Olá, começamos agora mais um Peneirão, e hoje nós vamos mostrar para vocês como o amor pelo futebol pode começar assim, ainda muito pequenos, e hoje a história é dos irmãos China. Dois irmãos e um mesmo amor, o futebol. Para os irmãos China, a paixão pelo futebol os uniu ainda mais. Olha, como ele é seis anos mais velho que eu, ele já teve uma época diferente, ele já foi trabalhar mais cedo, na época a gente morava em Passo Fundo, e ele sempre trabalhou desde cedo, e aí eu ficava mais em casa, cuidando mais dos estudos. Mas a relação foi sempre boa, tanto quando a gente era criança, era pequeno, aquele apoio sempre. E é engraçado que eu tinha uma afinidade bem maior com o meu irmão mais velho, porque o China também saiu cedo de casa para ir jogar futebol, e eu acabei, eu e o meu irmão mais velho, ficando mais próximos, né. E aí depois veio o futebol, aí sim, aí depois disso foi uma, foi essa trajetória toda. China começou a jogar futebol por influência do irmão mais velho. Foi por influência, claro, do meu irmão, né. Ele me levou para as categorias de base do Grêmio, e eu fiquei um tempo lá no Grêmio jogando, posteriormente fui para o Inter, né, e aí ficou até uma coisa meia, meia complicada, assim, ele jogando no Grêmio e eu no Inter, mas é aquela coisa de profissionalismo, é aquela coisa de camisa, né, tu não, tu veste uma camisa e tu tem que estar jogando por aquela camisa, por aquele clube, né. E aí segui os caminhos dele, né, ele sempre me apoiando, me ajudando. Algum tempo depois eu fui para outros clubes e ele continuou no Grêmio, mas a nossa relação continuou de irmão mesmo, né, é tipo um pai para filho, porque ele quem me incentivou, ele que me levou, ele que me fez essa, me deu essa, esse empurrão, digamos assim, né, e aí eu tive que seguir sozinho. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em seis, são três irmãos e três irmãs. Todos agora moram em Passo Fundo, só eu e o China que estamos, estamos fora. Ele trabalhando nas categorias de base do Grêmio e eu aqui em Novo Puro. Para a família é muito especial ter tido dois jogadores de futebol. Os irmãos são um grande orgulho. Olha, foi bom, sabe que a gente jogou um contra o outro em 1987, faz tempo, né. Nós jogamos um jogo esportivo e Grêmio no Olímpico e a gente jogou um contra o outro, foram dois jogos que a gente fez. E, nossa, foi uma experiência fantástica, né. E, claro, a família sempre com aquela divisão, não, mas com o coração meio dividido, né. Mas nunca teve problema, a gente sempre soube tirar isso de letra e sempre se deu bem, nunca tivemos problema com isso. Para mim, ter dois irmãos jogadores é um privilégio. É uma emoção muito grande ver os dois jogando, o coração fica apertado. Para mim é uma emoção, porque quando eles jogavam eu ficava muito preocupada, mas sempre que saía bem. E o seu coração? Meu coração já era acostumado. Ah, isso foi muito bom, né. Foi sorte dos dois, não é. E como que ficava o coração quando eles jogavam um contra o outro? Ah, ficava bem, porque eu só fui num jogo deles lá. Eu torcia cada jogada que um fazia boa, eu torcia para aquele. E o outro fazia uma jogada boa, foi um dia aquele. E, China, por que ser jogador de futebol? Olha, se tu perguntar para qualquer menino hoje, de pequenininho, né, eles vão dizer que querem ser jogador de futebol. E isso é indiferente, porque é um mundo que muita gente vislumbra, se deslumbra assim um mundo mágico, né. Mas não é bem assim, né. Pode ver a diferença minha e com o meu irmão, mas ele foi um jogador que foi campeão mundial, foi para a seleção brasileira, teve uma trajetória maravilhosa no Grêmio. E o meu caso já foi diferente. Eu fui um jogador de clubes médios, né. Eu sempre joguei em clubes médios e pequenos, né. Então, eu fui um jogador típico, aquele jogador do interior, aquele jogador que jogava mais pelo amor à camisa, né. A gente ganhava algum dinheiro, mas não era uma coisa assim que a gente pudesse fazer uma vida, uma carreira, né. E até hoje, se tu for pegar os jogadores profissionais que realmente ganham dinheiro, que são famosos, que têm dinheiro, né. São poucos. Se tu pegar os times menores, tu vai ver que são muitos jogadores e uma porcentagem bem pequena dos que realmente ganham muito dinheiro e são famosos. O que o futebol representa na tua vida? Hoje, eu tô muito, muito afastado agora do futebol. Depois que a gente para e tu vai fazer uma outra coisa, o caminho se torna diferente, né. Claro que eu vou hoje ao estádio, eu pouco, né, mas vou, acompanho muito o futebol, mas não é aquela coisa, né. O que ele representou para mim seria mais, eu poderia falar melhor. Porque, pela experiência que eu tive, pelas viagens, pelo que a vida ensina para a gente, né, porque eu, depois que eu me desvencilhei, digamos assim, do meu irmão, eu tive que tocar a vida sozinho, né. Eu tinha que arrumar clube, aquela, não tinha empresários, não era como hoje, né. Mas o futebol é uma coisa gostosa, é uma coisa de paixão mesmo. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo que o futebol tem umas coisas que fogem do... Dinheiro, por exemplo, né. É uma coisa muito distante do trabalhador para um jogador de futebol, né. Por menor que seja hoje, mas o consumismo, né, essas coisas, isso deixa a gente chateado. Mas também, né, Deus dá oportunidade para todos, né. Não é, eles não estão... Se eles estão lá, estão numa posição boa, é por mérito também. Como era o China jogador? Olha, eu era... Eu era... A gente sempre falou, assim, aquela velha comparação, né, nossa. Eu era mais técnico que o meu irmão. Eu jogava mais, eu triblava melhor, eu fazia gols até, né. E o meu irmão era mais de marcação. Eu nunca fui um jogador de marcação nos clubes que eu... Eu era meio preguiçoso para marcar, né. Eu gostava de ser marcado. E foi isso que aconteceu. E graças a Deus foi... Foi assim... Tirei muito proveito e desgosto, sabe. Aquelas coisas de tu amar o que tu faz, é o principal. Como tu avalia a tua carreira? Ah, olha... Se tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Com certeza, claro, né. Mas, como eu te falei, eu fui um jogador do interior, jogador médio. Não ganhei, assim, dinheiro, né, não... Para hoje estar tranquilo, né. Mas é tudo que a gente faz na vida, não adianta. Se tu fizer bem feito, uma coisa que tu gosta... E eu sempre digo, a gente jogava porque gostava mesmo. A gente tinha aquele prazer, né, de... As viagens, a concentração, o vestiário, né. A preleção do treinador, aquele negócio de entrar em campo, olhar para as altobancadas, né. Ver aquele povo todo te olhando, né. E isso é gratificante demais para... sentimentalmente, né. E eu sempre aproveitei ao máximo. Sempre aproveitei ao máximo. Nunca... Não adiantava também o querer forçar uma situação de querer ser uma coisa que não era possível. Então a gente foi levando, né. Todas, foram 12 anos jogando futebol, né. E valeu tudo, valeu a pena. Muito, muito, muito. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais Peneirão. Martins Advocacia. Inscrita na OABRS 91.727. Busca justiça através da excelência no atendimento, com responsabilidade, transparência e ética. O escritório conta com equipe formada por profissionais que prioriza a defesa e preservação dos direitos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, valorizando os interesses dos clientes, procurando sua satisfação por meio de soluções rápidas e eficazes. Nas áreas trabalhista, previdenciária e civil. O escritório fica na Avenida São Leopoldo, 1700, bairro Celeste. Campo Bom. Fone 3049-1398. Conheça o Salão de Beleza Temple Beauty Long. Trabalhamos com estética facial e corporal. Unhas decoradas, personalizadas e postiças. Ambiente amplo e aconchegante. Atendimento personalizado. Desfrute de momentos agradáveis na nossa sala de massagem e depilação. Para os tratamentos capilares, temos profissionais altamente capacitados e produtos de primeira linha. Aproveite também nosso espaço reservados para noivas, debutantes e aniversariantes. Visite-nos na Avenida Pedro Átamos Filho, 4956, Centro de Novo Hamburgo, telefone 3781-2910. Visite-nos na Avenida Pedro Átamos Filho. E nessa segunda parte do Peneirão, nós vamos falar como é para o jogador quando decide parar e também um pouco da família do China. Após uma carreira com passagens em clubes brasileiros e também de Portugal, China decidiu parar. Olha, eu comecei lá no Grêmio, nas categorias inferiores, daí fui para o Internacional e depois eu fui por empréstimo para o Esportivo de Bento Gonçalves. E lá eu já fui direto como profissional, então eu fiquei cinco anos no Esportivo e dentro desses cinco anos, claro, eu fui emprestado lá para o Ipiranga de Erechim, onde tive um ano fantástico. Tive também na segunda divisão, no Pratense, de Nova Prata, em clubes mais do interior. E aí depois eu tive uma boa passagem, acho que foi a mais marcante de todas em Portugal. Eu joguei em dois clubes lá no Beira Mar e depois no Pena Fial também, um clube da primeira divisão. E depois fui para o interior lá, fiquei um tempo e aí veio uma lesão e as coisas não são mesmo como a gente espera. Acabei voltando para o Brasil, mas foi uma experiência fantástica. E quando foi a decisão de parar de jogar de futebol? Foi quando eu achei que já tinha jogado vários anos e também a condição financeira foi uma das coisas que mais me preocupou na época que eu parei de jogar. Porque aí eu já tinha casado, eu tinha três filhos e eles já estavam crescendo e realmente para manter uma família na época era bem complicado. Então eu decidi que eu tinha que procurar financeiramente uma coisa melhor e foi justamente por causa disso que eu parei de jogar. E aí também tive lesões, essas coisas assim que chega a uma certa idade e tu já começa a pensar melhor. Para eles são muitas as diferenças do futebol atual para o da sua época. Justamente o que eu falei antes, hoje o futebol ele está mais estudado. O futebol ele está mais... Hoje tem planilhas, tem computador. No tempo que a gente jogava não, a gente unia os 11 ali, as próprias posições dentro de campo, os esquemas, aquele 4-3-3 que nós jogávamos era o base. E aí foi mudando, foi mudando. Hoje eu acho que o que mais mudou foi o estudo das técnicas. Os nossos treinamentos antigamente eram bem diferentes, a gente treinava muito fisicamente. E hoje não, hoje o pessoal não treina mais tanto físico, mas com bola e táticos. Eu acho que a grande diferença é essa. E claro que sempre aparece um jogador fora de série. Isso é sem dúvida. Tomara que apareçam muitos ainda, mas a diferença maior que eu acho dentro de campo é essa. O estudo que hoje é feito em cima dos adversários, em cima de técnicas, de esquemas, eu acho que essa é a grande diferença. Após encerrar como jogador, China optou por seguir outros rombos profissionais e foi trabalhar em uma empresa jornalística em Novo Hamburgo. Eu trabalho aqui numa empresa jornalística aqui de Novo Hamburgo, já há 18 anos agora. Eu comecei como por acaso, né? E fui fazer um trabalho para essa empresa, acabei ficando, ficando. Hoje, graças a Deus, é uma empresa sólida que a gente tem muito respeito por eles, né? E estou lá até hoje, sou supervisor da empresa. Outra grande paixão na vida de China é a família. Ele tem cinco filhos e se orgulha ao falar deste amor. Eu sou casado pela segunda vez. No primeiro casamento tive três filhos, que já estão grandes agora. O Pedro, o André e a Juliana. E já estão todos casados, todos têm a sua vida, né? E aí eu casei de novo e para minha surpresa, né? Veio duas ferinhas, veio gêmeos, né? Mas é uma alegria enorme. Eu até fico... Essas coisas de família sempre mexem com a gente, né? Mas eles são demais. E o importante de tudo isso é que os meus filhos do outro casamento se dão... A gente se dá a todo mundo, né? Não tem aquela coisa de... Ah, o meu pai casou com outro aí, né? Ou a minha mãe casou com outro. Eles são os cinco, se adoram. Então, isso não tem preço que pague. E o amor dos irmãos China ultrapassa as quatro linhas. Quando perguntado o que o irmão representa na sua vida, muita emoção. Ah, ele é meu paizão, né? Ele... Não, não adianta. Ele foi... Ele que me deu a base, ele que me levou, ele que... Só a guri. Agora é contigo. Vai e faz o que tu sabe fazer. O que tu sabe fazer. Porque eu acho que, principalmente, a confiança que ele teve em mim. Porque eu... Tu pegar um jogador hoje e colocar num clube e dizer... Ó, bota esse guri aí no clube. É uma coisa. Agora tu levar, acompanhar, né? Saber do potencial daquele rapaz, daquele guri. É diferente, né? Então, ele é o... Ele é a mola mestra, né? Que me levou pra todos os lugares que eu fui como jogador. Ele sempre foi meu ídolo. Eu sempre fui fã dele. Sempre gostei dele, né? Tanto que... A gente ia viajar, ia tudo junto, né? Não tinha distinção nenhuma, porque nós somos irmãos. Mas um joga no time, outro joga no outro. Um mora lá, outro mora aqui. Sempre juntos e até hoje. Não tem, assim, uma diferença, né? Porque ele tá lá e eu tô aqui. E uma história escrita no passado pelos irmãos China pode estar sendo reescrita. E quem sabe vamos ouvir falar dos irmãos Luiz e Henrique. Ah, tomara, tomara. Deus queira, porque foi bom pra nós. Então, com certeza. E a gente, né? Com a experiência que a gente tem, com tudo que a gente passou, talvez a gente possa, né, mostrar o caminho certo pra eles nessa carreira, né? Então, vamos torcer pra que sim, né? Quem sabe, tá aí, ó, o futuro. E o peneirão dessa semana sobre a história dos irmãos China vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!